E olha, nesta segunda-feira, a Polícia Civil, por meio da equipe do Setor de Investigação Geral, SIG, realizou uma operação em Três Lagoas para combater o alto índice de furtos de fios de cobre que constantemente vem ocorrendo aqui na cidade. Inclusive, nós exibimos aqui, na sexta-feira, uma reportagem que falava justamente sobre esse assunto, sobre o aumento de furtos de fios de cobre aqui na nossa região. A operação deflagrada hoje é chamada Mão de Ferro e conta com o apoio da Polícia Militar. Ela foi deflagrada hoje pela manhã, daqui a pouquinho, inclusive, a nossa equipe vai trazer, nós vamos lá, vamos conversar com o delegado, amanhã tem uma matéria exclusiva aqui no Pulseira para você, com o desfecho dessa operação. Nos alvos ali estão os receptadores, ou seja, quem compra os fios de cobre furtado. Ou seja, tem aquele cara que vende de forma ilegal na cidade e com certeza tem aquele cara que compra esses fios de cobre. Porque o cara vai roubar, o cara rouba, porque ele sabe que tem gente que compra. E você, meu querido, que é dono de estabelecimento comercial, que compra esse tipo de utensílio aí, que compra esse tipo de fio, você tem que ficar ligado, porque você pode ser enquadrado no crime de receptação. Você pode entrar como receptador. Ah, mas eu não tenho nada a ver, Rodrigo. Eu não tenho nada a ver, tá? Mas se a polícia chegar no seu estabelecimento e você não der conta de como você adquiriu aqueles fios, você vai preso, você vai em cana, meu querido. E vai pegar uma caninha boa, né? Vai pegar uma caninha boa. Nessa operação foram apreendidos mais de 12 quilos de fios dos materiais de cobre de alumínio ali, sem origem lista comprovada. Estavam armazenados em um estabelecimento de reciclagem ali no Jardim Oiti. O local também não tinha registro formal junto à Prefeitura Municipal. Ou seja, estava tudo errado. Não tinha licença para funcionar. O proprietário de um estabelecimento foi conduzido para a sede da SIG, foi ouvido em declarações, foi formalmente arrolado como autor dos delitos de receptação em exercício irregular de atividade. Outro proprietário também de uma reciclagem, isso agora no bairro Interlagos, também foi conduzido à primeira delegacia de polícia, sendo elaborado então um boletim de ocorrência por exercício irregular de atividade. E as investigações vão prosseguir. A polícia está a campo tentando encontrar esses indivíduos aí. Só para você ter uma ideia, essa operação contou com 26 policiais, 15 policiais civis da SIG e da delegacia, e nove policiais militares também, com oito viaturas. Enfim, foi montado ali todo um aparato para chegar até esses indivíduos aí. Nós trouxemos aqui na semana passada essa informação. A polícia está trabalhando para tentar coibir esse tipo de crime aqui na nossa cidade. E sabe o que eu acho engraçado? Eu acho muito engraçado que quando alguém rouba, como eu disse, tem sempre alguém que compra. E os caras que compram não estão nem aí. Não estão nem aí, eles não querem saber de onde vem, eles querem ganhar dinheiro. É, meu querido, mas agora a situação vai ser diferente. Agora o negócio vai ser diferente. A polícia está indo em cima. E você pode ter certeza que mais operações como essas aí vão ser realizadas aqui em Três Lagoas. É, meu querido, a sirene come. Quando a sirene come, meu querido, a polícia chega para fazer o belo trabalho. Parabéns aos policiais do SIG, parabéns aos policiais da Polícia Militar, que participaram dessa ação aqui em Três Lagoas. Agora, meu querido, bota sua barba de molho, viu? Bota sua barba de molho. Você que está roubando o fio de cobra aqui em Três Lagoas, bota sua barba de molho porque a sua hora vai chegar. Ah, estou falando aqui, tete a tete com você, olho no olho. Com você, olho no olho aqui. A sua hora vai chegar. E nós vamos trazer a informação de que a polícia conseguiu te aprender aqui, tá? A polícia está investigando e com certeza vai chegar em você. Complicada a situação, mais uma vez, parabéns à Polícia Militar, Polícia Civil, pelo belo trabalho aí.